O continente africano é particularmente vulnerável aos efeitos das alterações climáticas. Os especialistas preveem o aumento da temperatura nos próximos anos, as áreas secas tornaram-se-ão mais secas e aumentar, por consequência, o problema da insegurança alimentar. Eu acho que a África está seriamente a sofrer o impacto negativo das mudanças climáticas. E isto estende-se também ao setor da vida selvagem, que tem grande importância económica para muitos países africanos. O outro grande risco é a propagação de mosquitos com o aumento da temperatura. Os especialistas consideram que nos próximos 15 anos, mais de 90 milhões de africanos podem estar expostos à malária, a maior causa de morte no continente.